Queridos aqui do canal, sejam todos bem-vindos primeiramente. Gente, esse vídeo é especial para mim solicitar a vocês uma ajuda. Ajuda não para mim, é para um amigo nosso aqui do YouTube. Vou entrar no canal dele aqui que você vai ver comigo. Estou aqui com o notebook aqui. Vamos colocar aqui o nosso amigo Luiz, original das antenas. É isso aí, gente. Eu não tenho contato com ele pelo WhatsApp. Não tenho. Nunca entrou em contato. Eu tenho contato com o Neto, instalador oficial. Eu tenho contato com o RSO, RSO antenas. E contato com várias pessoas. Mas com o Luiz, não. Eu sempre pedi lá, na época, pedi o Roberto, me chamar no WhatsApp. Ou me passar o WhatsApp deles. Porém, para a gente conversar e tal. Mas são pessoas que parecem que não gostam de se misturar, né? Mas aí, o que acontece? Eu solicitei o contato deles para conversar, que eles não me mandaram. Mas também não veio ao caso. O nosso amigo, o Luiz, original das antenas. Ele tinha um canal na internet muito grande. Muito grande. Ele estava aí com muito... Estava aí chegando uns 40 e poucos inscritos aí. Só que, ele perdeu o canal dele. Ele perdeu o canal dele. Foi até mesmo a questão do que aconteceu comigo. Né? Aconteceu comigo também. Sobre a perca do canal. E a questão da perca do canal, gente, foi a seguinte. Perder um canal, hoje em dia, para quem está começando, é difícil. Né? Imagina para as pessoas que já estão lá com seus... 200, 300, 400, 40 mil, 30 mil inscritos. Né? 50 mil. Recomeçar tudo do zero. Então, esse aqui é o nosso amigo Luiz, original das antenas. Como você está vendo aqui. Só você ir lá. Luiz, original das antenas. Aí você vai achar ele. O que eu estou te pedindo nesse vídeo aqui? Pedindo a todos os meus inscritos. Se puder ajudar. E aqui se inscrevendo no canal dele. Inscrevendo no canal dele. E colocando aqui todas as notificações. Certo? Todas as notificações. Ele, nesse novo canal dele, ele está com 637 inscritos. É um cara bom. Né? Vou até passar um pouquinho do vídeo daqui. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Se não tiver imagem, né, gente? Porque eu tenho que prezar pelo meu conteúdo também. Vamos ver. Eu estou achando que ele vai mostrar imagem aqui. Deixa eu não... Deixa eu mostrar aqui outra coisa aqui. Outro vídeo. Gente, uma dica para todos vocês do YouTube aí. Para você ter ideia, não podemos mostrar imagem de nada na internet hoje em dia, tá? É complicado. Então, tá aí, gente. Então, tá aí, gente. Ó, o canal do Luiz Original das Anternas. Essa força, eu peço para ele. Certo? Para ele. Se você puder ajudar. Eu fico muito agradecido, certo? Dá essa moral para ele lá. Ajuda eles. Inscreva-nos no canal dele. Ajuda o nosso amigo Luiz Original das Antenas. E também temos vários outros antenistas que são youtubers. RS ou Antenas, que é o Renato Soares. RS ou Antenas, é só você estar entrando no canal dele e se inscrevendo também. Temos o nosso amigo Neto Instalador Oficial. Chama ele também lá no canal lá e se inscreva-se no canal dele. Acho que ele tem dois canais. Na época também perdeu a monetização. Temos também o nosso amigo Wagner Sat. Wagner Sat. Marcamos de fazer uma live toda semana. Mas, por algum motivo, o celular dele, acho que ele nem entrou em contato comigo mais. Ele não está conseguindo fazer live. A última vez que fizemos, ficou... Ele conversando, porém, não aparecia na imagem. Então, estava alguma coisa de errado lá no celular dele. Certo? Aí eu fiz um teste aqui com o meu outro celular, com outra pessoa e funcionou, beleza. Então, não era o YouTube e sim o celular dele. Né? E dá uma força ele também lá, que ele precisa monetizar o canal dele, que é o nosso amigo Wagner Sat. Entre outros YouTubers aí, gente. Entre outros YouTubers aí. Deixa eu ver aqui, ó. Quer ver? No meu canal Extra Back, na tela inicial dele, na tela inicial do canal, Quando você entra lá na minha fotinha, dá um número em cima do meu perfil lá. Você vai ver lá, eu e o meu, meu filho e minha esposa. Né? E logo abaixo, aqui você vai ver... Aqui você vai ver... Deixa eu tirar essa voz daqui. Deixa eu decimar um pouquinho aqui, gente. Aqui embaixo, na parte de baixo aqui, você vai ver canais no YouTube que sou fã. Aqui tá o nosso amigo Jová Martins, Neto Instalador Oficial, Neto Instalador Oficial 3.0, que é dois canais. Max Antenas Instalações Oficial, Wagner Sat, não podia faltar. Robério Antenas em parceria. E o nosso amigo canal Flamundi. Esse canal Flamundi aqui, gente, ele é um canal aqui do YouTube que fala sobre futebol aqui de Colatina. Dá essa moral lá também, que é o nosso amigo Wagner também. Também é o Wagner, charada do Wagner Sat aí. Wagner Sat tá precisando monetizar o canal. Precisamos de todos vocês. Robério Antenas em parceria. Tá com 4.500 inscritos. O Wagner Sat 1.400. O nosso amigo Max Antenas aí tá com 947 inscritos. E entre outros canais aí. Aí temos também, no meu mesmo canal, tem ali a parte de, da questão que, deixa eu retornar um pouquinho aqui. Outros canais também que eu tenho na mesma página inicial. Tem lá, Extra Back 2. Enfim, vários outros canais que eu tenho aqui na plataforma. Se você puder também ajudar se inscrevendo, seria top, seria ótimo. Beleza? Mas eu peço a sua ajuda hoje nesse vídeo para o Wagner Sat, né? Para o nosso amigo Luiz, original das antenas. Se você puder fazer isso por mim, e para mim, e para ele, agradeceria muito. Isso pode ser feito que Deus teria que passar muito, beleza? Conto com a sua ajuda. Vamos fazer ele retornar lá para os 40 mil. Ah, mas é, ele vai passar muito à frente. Ó. Passando ou não, não importa. O importante é que ele volte de novo à meta que ele tinha antes. Aquele grande abraço, muito obrigado e show. É bom. Obrigado.